Em governo do Vladares, um homem foi preso dentro de uma agência de uma cooperativa de crédito no bairro Santa Rita. Ó, ó, ó. A polícia civil foi avisada por um membro da diretoria do estabelecimento que suspeitou da documentação apresentada. Ih! Ah, estelionata aí, Miguel, ó. Ó, Nico, se não fosse o olhar atento da gerente da agência bancária, esse crime teria sido levado a cabo, viu? Isso porque, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi até a agência, abriu uma conta e horas depois voltou ao estabelecimento para solicitar um empréstimo de 50 mil reais. Só que durante a verificação dos documentos, a pessoa que atendeu ao homem percebeu que uma letra estava trocada, o que levantou a suspeição de falsificação dos documentos. Com isso, a polícia militar foi acionada, uma equipe compareceu ao local e o homem apresentou outros documentos que estavam na carteira, com a mesma foto, porém, com o nome diferente da documentação apresentada à agência bancária. Com isso, ele acabou confessando que realmente apresentou um documento falso para tentar conseguir um empréstimo no valor de 50 mil reais. Portanto, ele foi preso, toda a documentação foi apreendida e ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil aqui de governador Valadares, onde foram adotadas todas as providências. Essa tentativa do crime de estelionato foi em uma cooperativa de crédito no bairro Santa Rita, ontem, aqui em Valadares. Se deu mal, né, Miguel? É, aí, depois que sair da cadeia, pega um ônibus e vai para outro lugar, não vem aplicar golpe aqui, não? Ah, pelo amor de Deus, a gente já não tem dinheiro, né? O sujeito ainda vem praticar estelionato aqui. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, Miguel.